O presidente Lula recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz. A Alemanha é o quarto maior exportador de produtos para o Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países superou 19 bilhões de dólares. A guerra na Ucrânia e o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia também foram tratados no encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o chanceler alemão na rampa do Palácio do Planalto na tarde de segunda-feira. Em seguida, os dois chefes de governo se reuniram e trataram de temas como meio ambiente, democracia e acordo entre o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a União Europeia. O acordo deve preparar o caminho para a transformação de nossas economias e fortalecer a cooperação tecnológica e também industrial. As negociações do tratado entre os blocos foram concluídas em 2019, mas para que o acordo passe a funcionar de fato, deve passar por um processo de revisão e ratificação por parte dos congressos nacionais dos países do Mercosul e pelo Parlamento Europeu. Até o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Outro tema discutido durante a reunião foi a guerra na Ucrânia, que completa um ano no próximo mês. Durante coletiva com shows, Lula defendeu que os países negociem um caminho para a paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.